Quando a gente fala que o cidadão é azarado, ele pede, ele pede. Um homem foi preso após empinar a motocicleta. É, ele tava empinando a motocicleta na camura. Ele tava empinando a motocicleta na camura. Tava assim ó, vai, podemos? Tava empinando a motocicleta na camura. Tem? Tem o grau? Tem o grau? Não tem o grau. Mas ele tava empinando a motocicleta. E ó, pasmem os senhores. É, aí deixa eu dar um soco, ó. Ó, ó, tem aquele grauzeira. Mas a polícia chegou no local. Ô cidadão, qual que é a sua dando esse grau aí? Para essa moto aí, rapaz. Não, senhor, não, senhor, não, senhor. Aí começou, né? Não, senhor, não, senhor. A moto era roubada. Além dele estar empinando, dando grau, a moto era roubada. O Henrique Neto tá aqui com a gente. O Henrique Neto acompanhou em detalhes essa ocorrência. Henrique, quer dizer, o cara já tava errado porque tava empinando moto. E segundo, porque a moto era roubada, Henrique. Aí, não, aí complica, né? Receptação dá o quê? Quatro anos? Quatro anos de cadeia. O artigo 180 do Código Penal Brasileiro. E ainda por cima, o cara é extremamente azarado. Por quê? De cara, ele encontrou ali dois policiais, mas os policiais estavam apaisanas, estavam passando na rua. Aí, nesse caso, a motocicleta ali, um rapaz de 25 anos, com diversas passagens pelo sistema criminal, como furto, tráfico de drogas, receptação, que nesse caso é reincidência, acabou preso ontem à noite, após ser flagrado empinando uma motocicleta em via pública aqui em Três Lagos. O homem foi flagrado por dois policiais militares que estavam de folga. Aí, quando ele praticava aquela atitude de empinar a moto e querer ali mostrar, aí acabou gerando ali um perigo para ele, para quem estava na via, e os policiais acabaram. Então, ô cidadão, por gentileza, o que ele fez? Entrou numa casa e deixou a motocicleta lá. Os policiais chamaram uma equipe de radiopatrulhamento que encostou ali na ocorrência. Cidadão, por gentileza, vem aqui. Ele foi, essa moto, podemos ver a documentação. Ah, não tem documento e acabou ali, acabou caindo em contradição. Quando se identificou, fizeram uma busca no nome dele, estava mais sujo do que puleiro de pato, meu amigo. E aí, o que aconteceu? Ele foi chamado ali a dizer a verdade e acabou, pois não, senhor, essa moto é um produto aí que eu comprei de procedência duvidosa. Para não dizer que a moto foi roubada em Campo Grande esta semana e estava nas mãos dele aqui em Três Lagos. E aí, o que aconteceu? Verificaram que a motocicleta tinha uma queixa de roubo lá na capital de Mato Grosso do Sul. Aí, foi então, quando diante dessas circunstâncias, o homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, e lá ele acabou preso, Rodrigo. Ou seja, ali ele estava errado três vezes, né? Três vezes. Três vezes. E azarado. E azarado. A primeira, porque estava empinando. Segundo. A segunda, porque... Por receptação. Por receptação. A terceira, porque ele fugiu quando recebeu ali a indagação do policial. E você sabe o que eu acho mais engraçado? É que o policial, ele tem o faro, né, Henrique? Ah, mas a polícia é polícia 24 horas, não tem isso não. O cara que tem tirocínio, ele sabe, viu o cara empinando, tem alguma coisa errada, vai mesmo. E aí, resultou nisso aí. Parabéns a esses dois policiais militares, parabéns a equipe que fez isso aí. E agora, com certeza, teremos aí a motocicleta devolvida ao seu proprietário original. E aí, fica tudo certo. Ladrão na cadeia, cana, de 1 a 4, no mínimo, como é reincidente, deve ficar por lá um bom tempo fora de circulação. E é engraçado como os caras acham que a polícia não vai chegar, né? Chega. Os caras acham que a polícia... O excesso de confiança, né? É, não, não, porque eu sou bom. A polícia não vai me pegar. Eu vou dar um grau aqui, né, vou... Mas ele relaxa, chega uma hora que ele, o tal do bandido, ele vai, vai, vai assim cabreiro. Daqui a pouco ele relaxa, acha que tá tudo certo. E aí que a história, como a gente diz, camarão que dorme, meu amigo, a onda leva.